E aí de nenê, essa é pra todos os menores que torna atrás do seu sonho Porque esse sonho vai se achar ambicioso Ambicioso, fui atrás do meu progresso De olho só no sucesso, não tô nem aí pros bico Elas me olham, não tinha nada no regresso E hoje eu aprendi que eu só posso contar comigo E a naveira que um dia já foi uma meta Hoje eu lancei, foi uma zero e fiz de elas querer pular Tem orientamento e diamante no pescoço Vocês podem até tentar, mas nunca vai me alcançar Se igualar, inconsequentemente fui muito rapidamente Não vendi entorpecente pra um dia poder vencer E hoje o som que toca na sua casa na quebrada Ou no baile é o Iurela de um nenê De BM pela minha favela com a mais linda cinderela A mais linda da quebrada Os bico vendo as folgando e dando risada E certeza que isso pra eles foi de puta pra na cara Agradeço a Deus por todo o aprendizado Por nunca ter me deixado em momento nem Hoje a BM passa queimando um asfalto E dessa fofoqueira eu só escuto o zum 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 Elas vem se perguntando de onde veio toda essa quantia que eu vim a gastar Se pá disseram que eu ganhei na loteria E outros bico que eu vim a traficar Mas o dinheiro é limpo igual minha conduta Nunca precisei disso pra ser feliz E se vende por dinheiro é político e puta E a sua conduta é você mesmo quem diz É você mesmo quem diz Então deixa a inveja falar vai querer me atacar Não grita E os falsos vão querer colar quando vem nós furgar Nas pistas No banco da BM só tem mais um lugar Menina sem briga Antes não dava nada e hoje elas falam que o Iurelas é pica Então deixa a inveja falar vai querer me atacar Não grita E os falsos vão querer colar quando vem nós furgar Nas pistas No banco da BM só tem mais um lugar Menina sem briga Antes não dava nada e hoje elas falam que o Iurelas é pica Não subestima o DJ Nenê não hein Esse é jogador caro Vai doer Não subestima o DJ Nenê não 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 Não subestima o DJ Nenê não